Bom pessoal, retomando, vamos analisar agora a finalidade e a eficácia dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são primariamente direcionados ao Estado. Nós temos aqui o chamado plano jurídico-objetivo. Os direitos fundamentais são direcionados ao Estado, aos poderes públicos, gerando obrigações de fazer e de não fazer. A chamada prestação positiva, por exemplo, o Estado garantir o próprio direito à segurança entendido como segurança pública. Então, o direito de exigir do Estado um fazer. Então, prestação positiva, direcionado ao Estado, obrigando ao Estado fazer. Ou ainda, de não fazer. Por exemplo, o Estado não violar a coisa julgada, não violar o direito adquirido. Então, nós temos aqui aspectos dos direitos fundamentais, especificamente nos exemplos, direito à segurança, que indicam esse dever do Estado. Então, no aspecto objetivo, os direitos fundamentais têm a finalidade de impor ao Estado deveres. dever de fazer, dever de prestação positiva e dever de não fazer, dever de prestação negativa. Em relação ao direito à segurança, por exemplo, como falado, garantir a segurança das pessoas, dos indivíduos, garantir a segurança da propriedade. Então, veja, tem uma ligação aqui com outros direitos fundamentais. Então, prestação positiva, o Estado fazer, mas também no aspecto negativo. Por exemplo, o Estado, leia-se os poderes do Estado, não violarem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, que são garantias do próprio direito à segurança, no seu aspecto de segurança jurídica. Então, o Estado tem o dever de se abster, não violando, não interferindo no direito adquirido, no ato jurídico perfeito, e respeitando a coisa julgada. No plano jurídico subjetivo, indicam o poder de exercer direitos. Ou seja, o poder que o titular dos direitos fundamentais tem de exercer esses direitos. Positivamente, como falado, positivamente, ou exigir abstenções dos poderes públicos, negativamente. Temos aqui, conforme dito, as chamadas liberdades positivas e liberdades negativas. Agora nós vamos analisar as teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Como dito, os direitos fundamentais, eles nascem para serem aplicados. na relação que se tem entre particular e Estado. Os direitos fundamentais, eles surgem como um instrumento de proteção dos indivíduos em face de abusos que pudessem ser cometidos pelo Estado. Logo, eles nascem para serem aplicados nessa relação que se tem entre Estado e particular. é a conhecida eficácia vertical dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais conferem a nós, cidadãos, aos seus titulares, a possibilidade de exigir algo do Estado. Exigir, em um primeiro momento, uma abstenção do Estado. Exigir do Estado o não fazer, o não interferir na sua vida, na sua liberdade. mas não apenas exigência de prestação negativa. Também conferem aos seus titulares a possibilidade de exigir do Estado uma prestação positiva. Exigir do Estado um fazer. Exigir do Estado que garanta, por exemplo, educação, saúde, trabalho. Logo, os direitos fundamentais nascem, como dito, para serem aplicados verticalmente. nessa relação entre Estado e particular. Mas a teoria vai evoluindo a partir das necessidades que se apresentam na sociedade. Atualmente, nós podemos falar em teorias que, de uma forma ou de outra, possibilitam a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares. É o que a gente passa a analisar agora. eficácia dos direitos fundamentais. Primeira teoria, a eficácia vertical é a clássica, já falamos. Primeira teoria, eficácia horizontal, direta ou imediata. conforme essa teoria, os direitos fundamentais não se aplicam apenas, apenas, às relações entre Estado e particular. Significa dizer que os direitos fundamentais não vinculam apenas os poderes públicos. Nós, particulares, também temos que respeitar direitos fundamentais. E por quê? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em uma coletividade. Assim sendo, os direitos fundamentais seriam também aplicáveis às relações que se tem entre particulares. Veja que, nesse caso, não há uma relação vertical Estado e particular, mas uma relação horizontal particular e particular, como dito. Nós vamos ver os desdobramentos dessa teoria. Por enquanto, é só a apresentação das mesmas. Já a segunda, eficácia horizontal indireta ou mediata. Para essa teoria, os direitos fundamentais não incidem diretamente às relações entre particulares. Eles têm uma incidência indireta. O que incide diretamente às relações entre particulares particulares, tendo em conta o princípio da autonomia da vontade, a liberdade de você dispor sobre a própria vida, será a legislação infraconstitucional o direito privado, que regula as relações entre particulares. E não é uma Constituição que trata de direito público. Então, os direitos fundamentais não teriam aplicação direta e imediata às relações entre particulares. O que se aplica direta e imediatamente às relações entre particulares é o direito privado, que regula essas relações entre particulares. O direito civil, por exemplo. Os direitos fundamentais funcionam de forma diferente nas relações entre particulares. Eles têm aplicação mediata, aplicação indireta. Por que aplicação mediata ou indireta? porque a incidência direta vai ser, por exemplo, do Código Civil. Contudo, os direitos fundamentais vão servir, veja só, vão servir de parâmetro interpretativo para as normas infraconstitucionais que devem ser compatíveis com a Constituição, compatíveis com os direitos fundamentais, sob pena de declaração de inconstitucionalidade. Então, os direitos fundamentais constitucionais vão servir de parâmetro interpretativo, de parâmetro para o controle de validade das normas infraconstitucionais, que serão aquelas a incidirem direta e imediatamente às relações entre particulares. Os direitos fundamentais se aplicam a essas relações, então. Contudo, não se aplicam de forma imediata, de forma direta, mas sim indireta ou imediata. Já a terceira teoria, teoria do state action, conforme essa teoria, os direitos fundamentais só incidirão nas relações entre particulares quando um dos particulares dessa relação estiver no exercício de função de função estado. Por exemplo, no exercício de função delegada do estado. Universidades estão ali no exercício de função educação delegada do estado. Então, nessa hipótese, pode incidir os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais só incidirão para essa teoria as relações entre particulares quando um dos polos dessa relação estiver no exercício de função de estado comunícito. E agora, a teoria mais moderna e que talvez esteja mais em evidência nos dias atuais é a teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais de Sérgio Gamonal. Até rima, eficácia diagonal e Sérgio Gamonal. Sérgio Gamonal, juiz do trabalho, chileno, ele defende que os direitos fundamentais somente incidirão as relações entre particulares quando houver uma relação não propriamente horizontal entre as partes, mas sim diagonal. Não é propriamente vertical, mas diagonal entre as partes. Não é horizontal, pois as partes não se encontram em situação de igualdade econômica, principalmente. Então, existe uma disparidade econômica particular e particular? Sim. Porém, a disparidade econômica não permite afirmar que essa relação é horizontal, que essa relação está no mesmo patamar. Logo, seria uma relação diagonal, nesse caso, como forma de se proteger aquele polo mais fraco da relação, aquele polo que, de uma forma ou de outra, tem prejudicada o exercício absoluto da sua autonomia, da sua liberdade em razão da precariedade de sua condição econômica. Então, nesse caso, os direitos fundamentais incidem para a proteção desse mais fraco, desse polo mais enfraquecido da relação, que é uma relação entre particulares, mas que não é, de fato, uma relação horizontal, mas, de fato, uma relação diagonal. Temos aí a primeira teoria, eficácia horizontal direta ou imediata, defende a aplicação privada dos direitos fundamentais, de sorte a tutelar a pretensão deduzida diante dos perigos oferecidos pelas entidades privadas, que na sociedade de massa são revestidas de poder social e econômico em todos os âmbitos da atuação humana. Então, defende a aplicação dos direitos fundamentais, como falado as relações entre particulares. Já a teoria da eficácia horizontal indireta ou obediata, como dito, afasta afasta a aplicação horizontal dos direitos fundamentais independentemente de mediação dos órgãos legislativos. Significa dizer que é necessário que o legislador, ao editar uma norma infraconstitucional, regulando as relações entre particulares, aí sim, criando a norma, os direitos fundamentais vão incidir a partir da legislação infraconstitucional e não diretamente a partir da Constituição. Como falado, essa teoria tem a finalidade de preservar a autonomia da vontade e a harmonia entre os poderes e a identidade do direito privado, que, de outra sorte, ficaria absorvido pelo direito constitucional. A doutrina do state action ou da ação governamental é traduzida pela vinculação dos poderes ou órgãos do poder público aos direitos fundamentais ressalvadas as entidades privadas ressalvadas as entidades privadas que desenvolvam atividades de natureza pública. Por fim, eficácia diagonal dos direitos fundamentais consiste na necessária incidência e observância dos direitos fundamentais em relações particular-particular que são marcadas por uma flagrante desigualdade de forças em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes da relação. trata-se de eficácia diagonal porque em tese as partes estão sujeitas estão, desculpe, em situações equivalentes particular-particular em tese mas de fato não na prática não na prática há um império do poder econômico razão porque se defende a observância dos direitos fundamentais nestas relações o STF mesmo sem assumir uma ou outra teoria vem aplicando os direitos fundamentais diretamente na resolução de litígios privados vejam exemplos da incidência dos direitos fundamentais conforme o STF as relações entre particulares vamos analisar agora os fundamentos dos direitos fundamentais quanto aos fundamentos dos direitos fundamentais podemos destacar três teorias primeira teoria teoria justnaturalista conforme essa teoria os direitos fundamentais eles decorrem da própria natureza humana então os direitos fundamentais eles não surgem a partir de uma positivação eles já existem a partir da própria condição humana eles nascem a partir da própria ideia de dignidade humana que não depende de fatores externos mas decorre como dito da essência da natureza humana e a partir dessa ideia de dignidade humana como uma condição inerente ao ser humano você constrói direitos fundamentais que estão ali interligados a essa essência humana a ideia de dignidade humana então você vai construindo esses direitos fundamentais a partir da própria natureza humana indicando aqui a dignidade humana como sua condição existencial a partir dessa ideia nós podemos destacar pelo menos dois direitos fundamentais que surgem desse exame existencial da dignidade humana igualdade e liberdade igualdade porque somos todos seres humanos se somos todos seres humanos devemos todos sermos tratados com igualdade igualdade veja só não apenas igualdade formal igualdade material no sentido de respeito à diferença mas de igual consideração por parte do Estado e do outro indivíduo esse detalhe é importantíssimo igual consideração e respeito por parte do Estado e de outros membros da sociedade veja um aspecto aqui fundamental para compreender os direitos fundamentais desculpe a redundância então é um aspecto essencial para não ser redundante para compreender os direitos fundamentais sob essa perspectiva just naturalista então a igualdade ela surge a partir da própria ideia de dignidade humana que decorre da natureza humana igualdade como eu disse não apenas formal material mas igualdade como respeito e consideração por parte do Estado e dos demais membros da sociedade que devem igual respeito e consideração a todos os seres humanos a todos os membros da sociedade nós vamos chegar a um segundo direito que podemos chamar de direito mais essencial de direito mais fundamental que é a liberdade então se eu mereço se eu sou titular do direito à igualdade que significa igual respeito e consideração consequentemente eu também tenho direito à liberdade a liberdade para fazer minhas próprias escolhas para escolher meu próprio caminho para buscar o que eu entendo como felicidade e você o Estado deve respeitar minhas escolhas porque eu respeito as minhas escolhas decorrem do tratamento igualitário que todos os membros da sociedade merecem como igual respeito e consideração aí eu posso não gostar dessas suas opções de vida mas são suas opções de vida eu respeito as suas opções de vida portanto porque elas são suas não são minhas isso traz desdobramentos muito importantes para os direitos fundamentais por exemplo uma questão muito polêmica em relação ao casamento homoafetivo a partir dessa ideia não poderia ser proibido a relação homoafetiva pois do contrário você não estaria conferindo a esse grupo o devido respeito e consideração não estaria tratando esse grupo de pessoas como iguais e consequentemente não conferindo a eles liberdade para buscarem o que eles entendem como felicidade então esse aspecto é fundamental para entendermos e compreendermos todo o sistema relativo aos direitos constitucionais ou aos direitos fundamentais no sentido mais amplo então teoria jus naturalista os direitos fundamentais decorrem da própria natureza humana já uma segunda teoria teoria jus positivista os direitos fundamentais decorrem de positivação são uma criação humana não decorrem da natureza humana mas sim da criação humana então são uma criação humana como dito logo os direitos fundamentais nascem a partir do momento que são positivados veja aqui você tem aqui alguns problemas porque a própria constituição brasileira ela reconhece direitos fundamentais implícitos direitos fundamentais não expressos não escritos que decorrem como eu disse dos princípios constitucionais por exemplo da dignidade humana então nós teríamos aqui um pezinho lá na constituição reconhecendo o fundamento jus naturalista dos direitos fundamentais a partir da ideia de dignidade humana mas aqui essa teoria defende que os direitos fundamentais decorrem de positivação nas constituições ou mesmo em tratados internacionais de direitos humanos uma terceira teoria teoria realista de Norberto Bobbio diz o seguinte a discussão sobre o fundamento dos direitos fundamentais teoria jus naturalista jus positivista é absolutamente irrelevante os direitos fundamentais são uma realidade estão aí logo pouco importa se o fundamento é o direito natural ou o direito positivo o que importa é que os direitos fundamentais são uma realidade e uma necessidade das comunidades dos estados das sociedades das organizações coletivas então quando você vive em coletividade é inviável que você tenha uma organização coletiva você tenha um estado sem que exista nesse estado direitos fundamentais ah professor em uma ditadura não há direitos fundamentais ah óbvio que eles não tem a mesma proteção que eles tem por exemplo em uma democracia mas existe direitos fundamentais você não pode pegar por exemplo em uma ditadura simplesmente porque é o ditador eu quero pegar aquela pessoa e quero matar aquela pessoa porque eu quero porque é minha vontade isso não se coaduna mais com o mundo contemporâneo você poderia dizer professor mas e lá na Coreia do Norte ainda que seja lá na Coreia do Norte claro que você tem um estado arbitrário ditatorial mas ainda que em uma situação mínima você tem direitos fundamentais e se não reconhecido por aquele estado os direitos fundamentais existem e protegem aquelas pessoas por exemplo a partir de tratados internacionais a partir da ideia de direito natural pouco importa por um ou outro caminho importa que os direitos fundamentais são uma realidade uma realidade contra o arbítrio contra a força os direitos fundamentais são voltados a proteger primariamente aqueles que mais necessitam no primeiro momento eram os particulares de uma forma geral em face do estado em alguns países continuam a ser mas muitas vezes também protegeram o mais fraco em relação ao outro igualmente particular mais poderoso os direitos fundamentais portanto são uma realidade seja seja a partir da perspectiva just naturalista ou a partir da perspectiva just positivista os direitos fundamentais são uma necessidade uma necessidade para a vida em coletividade e merecem portanto o reconhecimento em razão da sua importância para o funcionamento das sociedades principalmente das sociedades contemporâneas vamos fechar esse bloco e já voltamos